Observe esse circuito de segurança. O carro branco é atingido por outro veículo no para-choque traseiro. No carro da frente desce uma mulher, do outro um homem. Eles verificam se o estrago foi grande, mas como não houve danos, a mulher volta para o carro. Antes que ela fechasse a porta do veículo, o homem corre e anuncia o assalto. Rouba algo que parece ser a bolsa e foge. Uma outra pessoa que estava no mesmo carro da vítima desce desesperada. O caso aconteceu no setor Urias Magalhães. O golpe da batida, como é conhecida essa modalidade de crime, não é novidade. Mas tem acontecido com mais frequência em Goiânia e outras regiões do estado. Os criminosos quase sempre agem em dupla. Observam uma vítima em potencial e batem de propósito no veículo. Tudo para fazer ela descer do carro e se tornar uma presa fácil para o assalto. Ruas e avenidas com menor fluxo de pessoas e veículos são os locais escolhidos pelos criminosos.